Então, meus amores, hoje nós vamos fazer o unicórnio do Gorro Kids da Círculo. Vamos abrir aqui o rótulo. Vamos desamarrar aqui o bichinho. E deixar aqui a parte. Vamos tirar aqui o fio de dentro do novelo. Vamos dar início ao nosso trabalho. Eu vou iniciar colocando o meu fio na agulha e vou trabalhar um total de cinco correntinhas. Vou unir lá no início com ponto baixíssimo, fechando o círculo. Vou subir duas correntinhas e essas correntinhas eu não conto como ponto alto. Vou trabalhar um total de doze pontos altos dentro do círculo. Vou trabalhar dessa forma até o final, depois eu retorno. Então, eu tenho aqui um total de doze pontos altos. Vou pular as duas correntinhas iniciais e no topo do próximo pontinho a gente faz um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Subo duas correntinhas. Vou trabalhar dois pontos altos dentro do primeiro pontinho da base, dentro do mesmo espaço. E vou seguir trabalhando com aumentos, fazendo dois pontos altos em cada ponto da base. Chegando no final com um total de vinte e quatro pontos altos. Então, vou trabalhar assim dessa forma até o final, depois eu retorno. Cheguei ao final, vou pular aqui as duas correntinhas, fechar com ponto baixíssimo e subir duas correntinhas. Vou trabalhar mais um ponto alto dentro do mesmo espaço da base. No próximo pontinho, vamos fazer um aumento, trabalhando dois pontos altos no mesmo pontinho da base. No próximo pontinho, vamos trabalhar apenas um. No próximo ponto, vamos trabalhar dois pontos altos. E a gente vai intercalar assim, um, dois, um, dois, até o final. Então, cheguei aqui ao final, o fio já fez a sua transição, vou pular as duas correntinhas. No topo do próximo ponto, vamos fechar com ponto baixíssimo. Subo aqui, duas correntinhas, vou trabalhar um ponto alto no mesmo espaço. Vou trabalhar no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, vamos fazer um aumento. Fazendo dois pontos altos no mesmo espaço da base. No próximo ponto, vamos trabalhar apenas um. No próximo, apenas um. E no próximo, vamos trabalhar um aumento. Fazendo dois pontos altos no mesmo espaço da base. E vamos seguir assim, intercalando até o final da nossa carreira. Então, cheguei no final, vou pular as duas correntinhas, unir com ponto baixíssimo no topo do próximo ponto. Vamos subir duas correntinhas. Vamos trabalhar um ponto alto no mesmo espaço da base. Vou trabalhar um ponto alto no próximo ponto. Um no próximo ponto. Mais um no próximo ponto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto alto em relevo desta forma. Vamos repetir. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E aqui, nós vamos pegar um ponto alto em relevo. Pegando o pontinho por trás. Tá? Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei aqui ao final. Tá? Terminei aqui a minha carreira. Vou trabalhar da seguinte forma. Vou unir com um ponto baixíssimo no topo do próximo ponto depois das correntinhas. Vou subir duas correntinhas. E trabalhar um ponto alto no mesmo espaço. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Quando nós encontrarmos aqui o ponto alto em relevo, a gente repete. Introduzindo a agulha na diagonal. E fazendo um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim até o final. Igual a gente fez aqui, ó. Trabalhei oito carreiras fazendo esses pontos altos em relevo. Depois a gente volta pra fazer essa barrinha aqui no final. Então, trabalhei oito carreiras com pontos altos em relevo. Vou fechar aqui a minha carreira. Vou subir duas correntinhas. Vou trabalhar essa próxima carreira toda em médio ponto alto. A gente laça, puxa o fio de uma só vez. Laça. Puxa o fio nas três alcinhas. Então, toda essa carreira vai ser em médios pontos altos. Inclusive, onde nós temos o ponto alto em relevo até o final. Então, cheguei no final. Vou pegar o meu pontinho aqui. Vou fechar desta forma. Vou subir duas correntinhas. E vou pegar um médio ponto alto por trás. Um médio ponto alto pela frente, ó. Introduzindo a agulha desse jeito. E laçando tudo junto. Por trás. Pela frente. Médio ponto alto pegando o pontinho por trás. Médio ponto alto pegando o pontinho pela frente. Nós vamos trabalhar assim. Até o final da carreira, tá? Fazendo um tipo de gaitinha pra ficar bem firme na cabeça. Tá? Vou trabalhar até o final. Depois eu retorno com vocês. Então, cheguei no final, tá? Eu vou laçar dessa forma aqui, ó. Pra fechar com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Aonde tem ponto... Médio ponto alto por trás, eu pego por trás. Eu vou seguir a mesma sequência. Médio ponto alto pela frente. Pego pela frente. Tá? Vou trabalhar assim até o final do meu gol. Então, cheguei no final. Trabalhei quatro carreiras, tá? Alternando um ponto médio pela frente e um ponto médio por trás. Agora, eu vou arrematar cortando o meu fio. Vou passar aqui, ó, na alcinha do ponto, do próximo ponto. Vou passar o fio pra trás. Esse arremate eu sempre ensino aqui no nosso canal. No pontinho anterior, na alcinha de trás, passo o fio pra dentro. Olha, fica um pontinho perfeito. Agora, eu escondo essas alcinhas, tá? Esses arremates, esses macetezinhos, todos esses pontos... Vocês têm uma olhada no nosso curso, tá? Pra quem quiser conhecer o nosso curso, é crochêpassoapasso.com. Se inscreve lá, vocês têm acesso um ano inteiro. E tem o meu suporte, tá bom, meus amores? Agora, nós vamos colocar aqui o unicórnio. Muito fofinho. Vamos só introduzir aqui os fiozinhos pra dentro, tá? Essa fita mimosa aqui no espaço. Quem quiser, pode deixar ele amarrado dentro do gorro. Eu vou passar essa etiqueta, quem quiser pode cortar a etiqueta junto, tá? Vocês podem deixar a fita mimosa por dentro, mas vocês podem fazer uma gravatinha. Como é que vocês vão fazer? Vou trazer uma perninha da fita pro lado. E uma perninha da fita no outro lado. Essa é só uma ideia, tá? E pra ficar bem firme... Olha, dá uma volta aqui. Vai lá pra frente e faz uma gravatinha. Tá prontinho. Bem fácil de fazer. Vou mostrar aqui pra vocês. O outro que eu fiz. Muito fofinho. Olha que bonitinho o husky. Esse aqui eu amarrei por dentro, tá? Só pra vocês terem uma noção de como que a gente pode fazer. Tá, meus amores? Então, era isso a dica que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo pra mim, que eu volto pra responder, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Conheça o nosso curso de crochê. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí